Atos capítulo 8 O Evangelho em Samaria E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arraçando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo, Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, Lias ofereceu dinheiro, dizendo, Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, depois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, Mordomo Morde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou à Cesareia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto